Olha só, nós estamos aqui na Lange Rissi, é hoje para conferir todas as novidades em termos de peças coloridas, digamos assim, para você que tem superstição e gosta de entrar nesse clima de final de ano. Tudo bem, Dineu? Tudo bem, Vão. É isso mesmo? É isso aí. Sempre com muitas peças coloridas? Sempre, né? É sempre bom entrar o ano com essa energia positiva, né? Com a cor que a gente quer, que a gente deseja para começar. Começa apostando no bem. Exatamente. Eu acho importante é o pensamento, né? Então, aquela energia que você quer e você tem uma preferência e deseja para 2020, por que não, né? Amarelo é o dinheiro? Amarelo, prosperidade, né? Eu já ia querer todas, tem como usar. Prosperidade, paixão, amor, paz, né? A campeã, né? Isso aqui a gente está mostrando a parte íntima, né? Essas lingeries, mas no nosso editorial tem peças grandes, conjuntos, nessa linha de cores. Exatamente. E isso aqui, olha só, a gente mostra sempre que tem peças diferentes, mas eu acho muito interessante isso aqui, ó. Parece um desodorante, né? Na verdade, não é. Aqui, spray do amor, você tira e a lingerie está aqui dentro. Mas a criatividade, que é interessante, né? Olha só, aí sai. Você pode escolher a que você quer. É, e o que é interessante, às vezes, até para você retribuir um presente que você ganhou no Natal, né? Dá para aquela pessoa que você quer retribuir um presente. Que você tem intimidade, porque é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente e normalmente as pessoas procuram uma lingerie, né? A nova para a favor. Ah, essa aqui é nessa linha mesmo? De acordo com a caixinha tem a cor? Exatamente. É porque elas vêm com uma embalagem, né? Olha. Bem interessante para presente. Ah, tá aqui, pílula da paz, do amor, da paixão. Nossa, quanta coisa diferente. Então, é superstição? Não sei, né? Mas assim, eu acho legal, porque o mundo, o mundo não. O Brasil inteiro, todas as grandes festas, principalmente de Réveillon, grandes hotéis na praia, todo mundo usa branco, né? Todo mundo usa branco, né? Por causa de paz. Então, isso é superstição. Aqui você pode escolher qual é a sua, né? Com certeza. E aquilo que você quer de melhor. É o que você quiser. É a energia que você quer atrair na virada do ano. Isso que é importante. Muito bem. A gente vai conferir um editorial, veja tudo isso, passe por aqui. A gente tem uma pequena amostra. Você vindo aqui tem uma variedade incrível em questão de tecidos e também de modelos, né? É isso aí. É isso, Geneuza? Eu queria aproveitar e desejar um feliz ano novo para todos, né? Os nossos amigos, clientes, todo mundo que prestigiou e desejar um 2020 cheio de muita paz. Muita prosperidade. Muita prosperidade, muita saúde. Enfim, independente da cor que você passar, é o que você receba essa energia, né? E que entre 2020 positivamente. Isso que importa. Vai ser assim. Feliz 2020, então. Vai ser assim. Tchau. 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 Tchau.